Que os nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos irmãos extraterrestres, nossos pais e fundadores, nossos professores, Federação Galáctica, Senhor Joaquim, Senhor Gregório, En, Mãe Comunhão, Senhor José, Akenato, Tutankhamu, Sfate, Semiase, Ascate, Ai, meu Deus do céu, Emmanuel e Edgar Cayce, ô conexão, essa conexão é muito maravilhosa, 7 do 4 de 86, sua saúde vai ficar tudo bem, mulher, olha quem chegou aqui na live, Yasmin Brunet, tudo bem, mulher, eu fiz tuas previsões quando tu tava no BBB, fica com raiva não, eu falei que tu não ia pra frente no BBB, que tu ia sair, e eu, é, deu certo, mas tu vai mudar tanta coisa na tua vida, Yasmin, vem boy aí, vem um me boy na tua vida, me boy, teu lado profissional ele vai progredir muito, viu dona Yasmin, e você vai ter uma decepção muito grande, viu, e não é de longe, não é de perto, já se atente a isso, 22 de 86, saúde tá tudo bem, eu já sabia também, e as minhas sensitivas também, viu, ô mulher, como é que tu desalinhou uma casa inteira, como é que tu fez um negócio daquele, como foi, não, não, tu, tu, gente, não, não é que chega de decepções, decepções são aprendizados, é só não se apegar na decepção, ensina a lição, agora é sério, como é que tu desalinhou uma casa inteira? Mulher, saiu tudo errado, quando eu vi, eu falei, Jesus, ela tá fazendo tudo errado, o povo vai se se pegar, vai dar uma confusão daquela, e deu gente, não, é sério, olha Yasmin de coração, o dia que a gente se vê pessoalmente, não faça um alinhamento em mim não, que eu não quero não, eu não quero ter um alinhamento não, é, gente, segue a Yasmin, ela é maravilhosa essa menina, é que tá dentro de uma casa com pessoas todos os dias, é muito difícil, é igual você tá com seu marido todo dia, quando você tá namorando, você dá frio na barriga, meu boy tá chegando, minha gata tá chegando, cada frio na barriga, né, aí quando você é casa, todo dia vendo a pessoa, tem dia que você fala, eu não quero ver mais sua cara, muda tudo, olha o que a Yasmin tá dizendo, eu fiz tudo errado, e fez, eu não dá conta não, é sério, então assim, Yasmin é sério mesmo, sua participação ali foi, foi Jason, viu, foi Kiba, você atormentou todas as almas, dali do povo, as almas do povo ficaram tudo atormentado, velho, desce aqui fofoquinha de leve, Duda, eu tô fazendo a live, mulher, vocês gostam, né, vocês acham bom? Eita, agora de falar, Yasmin, minha filha, na fila da beleza, tu pegou a beleza do planeta e tirou só pra tu, não foi? Tá na hora da gente ir, né, cobrar da sua mãe, como que sua mãe fez isso com a gente? Menina, ela tava num futebol muito inspirado, Dona Luísa Brunei, minha filha, você jogou um futebol, que eu vou te contar, viu, você falou nesse futebol que era a beleza do universo, torna a minha filha, e se concretizou, Jesus amado. Ai, Lene, são seus olhos, a bicha é descarada, não é meus olhos, não é verdade? Mas é linda mesmo, a bicha é linda, meu Jesus. Lindíssima, parabéns, viu, parabéns, te desejo muito sucesso, desculpa aqui as brincadeiras, te desejo tudo de bom, que o universo te traga muitos frutos e frutos e frutos, de alegrias, conquistações, saúde e tudo que você almeja, mais de coração, não alinha mais ninguém, não. Faz isso, não. Ai, meu Deus. Vamos lá, meu povo, nome, data de nascimento e uma pergunta. Não, e ela entra na brincadeira, tem gente que apela, ela não, né, ela ainda falou, eu fiz tudo errado. Simplicidade é vida, né? 11 do 11 de 2001, saúde da sua filha. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Meu Deus, olha aqui, gente, quem quiser, ó, a partir de agora, quer alinhar seus chakras? Olha aqui, Yasmin Brunês tá dizendo, vou lançar um curso de alinhamento dos chakras. Quem, quem vai comprar? Primeiro levanta a mão. Eu já baixei a minha, vou não, vou não. Ai, meu Deus, não dou conta, não. Eu gosto da lenha. Mulher, Larissa, tu aprendeu mentir hoje ou foi ontem? Conta bem aí, tu não gosta de mim, não. Tu aprendeu mentir ontem ou foi hoje? Tô brincando, minha querida. Gratidão pelo carinho. Gentileza, qual o valor do binaural? O binaural tá 50 reais, as frequências 40 reais. Mantido a promoção, tá bom? Pedrinho Mello Oficial, cheguei, saudade, bom dia. Tava com saudade de nada, ficou milionário, desapareceu da minha vida, desse jeito aí, ganhou na Mega Sena, né? Eu tô perto. Já fiz quatro pontos. Semana passada, quatro pontos. Quatro pontos hoje de novo. Farei cinco, depois farei seis. Eu vou ganhar. Não vou contar pra ninguém, mas haverá sinais. Mas sinais bons. Bons. Porque eu vou ajudar muito, muito a transformar muitas e muitas e muitas e muitas vidas. Tanto vidas humanas, quanto a vida dos meus patinhas. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Eu pedi os meus mentores, eu falei, me mostra os números. Veio quatro, depois quatro, e eu sei que vai vir os dois restantes. E eu vou conseguir. E vocês não vão me ver mudar. Não vão. De jeito nenhum. Todo dia eu vou fazer live infernizando a vida de vocês. Infernizando no bom sentido. Tá bom? Antes de ontem, a correria grande, eu falei, querido, não vai dar tempo de fazer o almoço. Aí eu pedi. Aí, fiz o pedido e tudo, tudo certinho. Quando buzinou, chegou, né? A moça, eu senti dentro da minha alma e no meu coração e na minha mente. Ela vai te reconhecer. E quando eu saí lá fora, realmente era uma mulher. E ela olhou pra mim e falou, meu Deus, eu não acredito, é tu? Eu falei, é mulher? Ela, não, 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 não. Tu tá de brincadeira. Eu falei, tô não, minha irmã, sou eu mesmo. Ela, lento, morar aqui em Soroca, eu disse, minha casa, mulher? Aí, pronto. Aí, ela me entregou a comida e eu falei, espera aí. Aí, botei a comida dentro de casa, voltei, disse, vem cá. Tem uma previsão pra você. Ela saiu daqui chorando. Então, não custa nada. Não custa nada. Tem gente que vai falar assim, ó, com a cara de ódio. Pra que isso? Pra que isso? Você não sabe como a outra pessoa tá, o que ela passou, como que ela saiu de casa. Se ela saiu de casa deixando alimento pra família. Se ela saiu de casa e se alimentou. É tão bom tratar as pessoas bens. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Não é. De jeito nenhum. Pode ter certeza disso. Por favor, uma mensagem. Minha vida anda, vida andando pra trás. Tudo dando errado. Não, não. Não é que tá tudo dando errado. Tá tudo sendo tirado pra tudo começar a dar certo. As mudanças deveriam ser enxergadas não como coisas erradas, e sim como necessárias e agradecimento pra que as coisas verdadeiras comecem a dar certo. O castelo de areia, ele desaba, a rocha nunca. Então, as ilusões, elas são todas desmontadas. Pra realidade entrar na sua vida. Entendeu? Minha filha especial, Luísa, está mandando um beijo. Luísa, minha princesa, ó. Beijo no seu coração, minha lindona. Vinte e três do dois de oitenta e oito, vida financeira e mudanças de maio em diante. Dez do oito de dois mil e quinze, saúde da minha filha. Saúde da sua filha vai ficar tudo bem. Sua filha, não sei por que que tá me mostrando aqui que tá dizendo que ela precisa mais de você. Precisa mais de você. Tristeza, vazio. Se aproxima mais da sua filha, se você puder, tá? Converse mais com ela. Pergunte pra ela as coisas. É necessário. Vinte e cinco do um de oitenta e quatro. Campo de saúde ficará tudo bem. Então, é isso, gente. Obrigada. Ó, Trindade. Trindade, tu só entra atrasada. Por que que tá assim, menino? Tá o quiba, purinho. Eu vou finalizar aqui, tá bom? Beijo, amo vocês. Tudo dando certo. A gente tem uma live especial hoje à noite. Ah, e queria dar um recado pra pessoas. Tem gente me mandando mensagem por causa da live que eu fiz ontem. Eu falei sobre a questão do padre Fábio de Mello. Um monte de gente veio me xingar no direct, aqui no... Também nos comentários. Foi a visão que eu tive. Que ele vai deixar... É o celibato que fala, né? Batina. Vamos lá, vamos batina. Que ele vai deixar a batina porque ele vai... No coração dele vai florar o amor. E eu vejo ele abrindo o coração a esse relacionamento. Então, ele vai ser sincero e vai deixar a batina. Pra viver este amor. Vai gerar muita polêmica e tudo, mas ele vai seguir adiante. É o que me mostra aqui. É o que tá me mostrando e eu tô passando. E outra, parem quando a pessoa perguntar. O que ela falou do fulano? Para de responder. Você tá tirando a chance da pessoa de assistir a live todinha e aprender. Um aprendizado que pode evitar até da pessoa te ferrar lá no futuro. Sabia? Sabia disso? Você deixando a pessoa assistir, pode ser a pessoa que poderia te prejudicar lá na frente. Não vai porque assistiu a live e aprendeu. E evoluiu e melhorou como pessoa. Entendeu? Também tá me mostrando uma explosão grande de confusão novamente. Mas essa confusão vai ser muito mais pesada na família Camargo. Essa confusão aí vai barrar todas as confusões. Vai ser gigantesca. Gigantesca essa confusão. Também me mostra um cantor super famoso. Onde vai aparecer a mulher dizendo que teve relacionamento com ele e está grávida. Ele não é desconhecido. Ele é bem conhecido. O casamento dele vai ser bem difícil de segurar. Tem muitas bombas chegando aí no mundo dos famosos próximos. Nos próximos dias aí. Confusão em cima de confusão. É complicado. Beijos. Bom dia. Minhas coisas lindas do meu coleção. Meus pontinhos de luz. Meus pontos de amor. Meus pontos de conhecimento. Beijo.